Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Vamos falar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que está no Centro Cultural do Banco do Brasil e tem as novidades do governo de transição. Olá, Gabriela, boa tarde. Olá, Alessandra, boa tarde. Uma boa tarde a todos. Olha, agora há pouco, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, confirmou pelas redes sociais o nome do deputado federal Luiz Henrique Mandetta como futuro ministro da Saúde. Mandetta está em seu segundo mandado como deputado federal e é médico com especialização em ortopedia. Após a reunião aqui com o presidente Jair Bolsonaro, Mandetta conversou com a imprensa aqui no CCBB e disse que tem a missão de reorganizar o sistema de saúde brasileiro e conta com a ajuda de todos. Mais cedo, também participou de reuniões aqui no CCBB o futuro ministro da Justiça, juiz Sérgio Moro. Ele anunciou que escolheu o delegado Maurício Valeixo para ser o novo diretor-geral da Polícia Federal. Maurício Valeixo é o atual superintendente da PF no Paraná. Segundo Moro, a indicação vai fortalecer o trabalho da Polícia Federal. Convidei o Maurício Valeixo, que foi superintendente da Polícia Federal no Paraná, durante parte da Lava Jato. Ele tem a missão de, vamos dizer assim, fortalecer a Polícia Federal e que a Polícia Federal possa direcionar suas investigações, principalmente com foco em corrupção e crime organizado. Esse é um grande desafio, são dois problemas sérios que nós temos hoje em dia, mas ele é uma pessoa plenamente capacitada para realizar essa tarefa. Moro também anunciou o nome da delegada da Polícia Federal, Érica Marena, como futura chefe do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça. Vamos ouvir o que ele disse sobre a indicação. O objetivo é fortalecer a cooperação jurídica internacional, fortalecer o próprio DRCI, é uma área estratégica. Nós vimos, não só na Operação Lama Jato, mas em outros casos, como é comum a lavagem de dinheiro utilizando países no exterior. E essa, então, é uma área estratégica que se pretende fortalecer. Ninguém é melhor do que ela, como eu disse, na minha opinião, uma das grandes especialistas nessa matéria aqui no Brasil. E também hoje o presidente eleito, Jair Bolsonaro, confirmou pelo Twitter que Wagner Rosário vai continuar como ministro da Transparência e Controladoria Geral da União em sua gestão. Às 15h, Jair Bolsonaro seguiu para agendas externas, saiu aqui do CCBB. Ele tem agenda no TCU e também na PGR. A gente continuou por aqui acompanhando a movimentação. Alessandra, volto com você no estúdio. Obrigada, Gabriela, pelas informações. Um bom trabalho para você aí no Centro Cultural Banco do Brasil. Começam amanhã as inscrições para mais de 8 mil vagas no programa Mais Médicos. A medida foi anunciada durante o encontro do presidente Michel Temer na Confederação Nacional de Municípios em Brasília. A assinatura da norma que permite a liberação de novo edital de contratação para o programa Mais Médicos foi feita pelo ministro da Saúde, Gilberto Oc, durante o encontro do presidente Michel Temer com prefeitos de todo o país. Vão ser disponibilizadas 8.500 vagas pelo programa. A ideia é garantir o menor impacto possível com a saída dos médicos cubanos. Por uma orientação do próprio presidente da República, que mesmo fora do Brasil, nesses últimos dias, tratou com diligência e determinou ao Ministério da Saúde ações para que nós possamos suprir a ausência dos médicos cubanos que estão de partida do Brasil. O presidente Michel Temer destacou durante o discurso a velocidade com que uma solução foi adotada para não deixar municípios brasileiros sem profissionais do programa Mais Médicos. Ele afirmou que nenhum município ficará desprovido. Vejam que o caso dos médicos cubanos, o episódio se deu na semana passada. Não passou uma semana, está aqui o Gilberto Oc, depois de conversarmos, tomando uma providência imediata, que na verdade vai dar emprego a mais de 8 mil médicos brasileiros. O presidente da Confederação Nacional de Municípios aproveitou a última mobilização dos municípios em 2018 para agradecer ao presidente Temer os vários pedidos do movimento que foram atendidos. Ele citou, por exemplo, o aumento no repasse de programas federais para merenda e transporte escolar. Falou também das mudanças que ajudaram a abater dívidas previdenciárias dos municípios. Nós tínhamos uma dívida com a Previdência de 75 bilhões de reais e só neste entendimento, nesta compreensão de que não dava mais para manter juros, multas e correções em valores inadequados, o senhor compreendendo essa situação fez com que a nossa dívida diminuísse nada menos do que 27 bilhões de reais. O edital para o programa Mais Médicos citado aí na matéria foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União e tem novidade na hora de selecionar o município para trabalhar. Vamos ver os detalhes. O novo edital do Ministério da Saúde abre mais de 8.500 postos de trabalho para médicos com registro no Conselho Regional de Medicina no Brasil, independente da nacionalidade do profissional. As vagas serão para atender cerca de 2.800 municípios de todos os estados e de 34 distritos indígenas. As inscrições começam a partir das 8 horas da próxima quarta-feira e seguem até o dia 25 deste mês. Os candidatos aprovados devem iniciar as atividades no município selecionado até o dia 7 de dezembro. O que vai acontecer que é novo? Vai acontecer que essa disponibilidade de vagas, vamos dizer que em uma cidade brasileira tenha 10 vagas, os 10 primeiros médicos que acessarem e atenderem aqueles requisitos de apresentar aquelas informações, vão consumir aquele número de unidades e essa cidade não aparecerá mais para o 11º. Então não haverá mais a disponibilidade de vagas naquele município. O ministro Gilberto Occhi também adiantou que um segundo edital será lançado na semana que vem para os candidatos brasileiros ou estrangeiros com formação no exterior e sem registro no CRM. Isso para nós é uma resposta imediata a essa situação e acreditamos que com essas duas medidas nós teremos aí uma grande oportunidade de os nossos municípios e a nossa sociedade não ficar desassistidas pelos médicos cubanos que estão de saída. O ministro ainda destacou que outras alternativas estão sendo discutidas pelo governo, como modificações no Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos no exterior e no Programa Federal do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. As inscrições para concorrer a vagas no programa devem ser feitas pelo site maismedicos.gov.br Outras ações para garantir o atendimento à saúde passam pela educação. Estão em debate mudanças para o FIES, programa que garante o financiamento estudantil e modificações também para acelerar o processo do Revalida, exame realizado por médicos formados em outros países para validar o diploma no Brasil. Vamos ouvir um trecho do que disse o ministro da Educação, Rocieli Soares. Um deles é aproveitamento do Mais Médicos de alunos que tenham estudado ou estejam estudando com o apoio do FIES, para que eventualmente o Ministério da Saúde possa criar um incentivo para que estes brasileiros que estão estudando nas nossas universidades também possam participar do programa, que é importante. Outro tema que nós discutimos foi o Revalida. O Revalida, hoje, nós tivemos a etapa final do Revalida que iniciou em fevereiro de 2017 e só terá o resultado final em fevereiro de 2019. Ou seja, é um processo que está demorando muito e nós temos milhares de pessoas que estão aguardando a possibilidade de fazer o Revalida. Então, a nossa busca é manter a qualidade das provas. Não dá para a gente diminuir a qualidade. Nós estamos falando do profissional que vai mexer com as vidas dos brasileiros. Então, a qualidade tem que ser sempre prioridade. Mas também estamos falando da vida das pessoas que querem ter o direito de tentar. E aí nós estamos buscando encontrar soluções para melhorar o processo e ofertar o Revalida com maior frequência. Para isso, a gente está desenhando um modelo de acreditação de instituições que possam fazer a prova do Revalida, além da própria que é executada pelo Inep, dando mais opções, mantida a qualidade de mais uma vez. 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Um dia de reflexão, de combate ao preconceito e de valorização da população negra. O Brasil ainda é um país racialmente desigual, no qual o salário da população negra é, em média, 36% menor que o da população não negra. E a cada quatro jovens assassinados, três são negros. Mas alguns avanços aconteceram nos últimos anos. O acesso do jovem negro à universidade aumentou quatro vezes desde a criação das políticas de cotas. De acordo com o censo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o Inep, em 2011, do total de matrículas, 11% foram feitas por alunos pretos ou pardos. Em 2016, ano do último censo, o percentual de negros matriculados subiu para 30%. Havia necessidade de que nós tínhamos que colocar um negro e um não negro no mesmo ambiente escolar para que a gente pudesse mostrar o óbvio. Que o intelecto, a capacidade de inteligência dependia da minha cor da pele. Que a minha inteligência era a mesma de que uma outra pessoa, de uma pele mais clara que a minha. Esse foi o objetivo do sistema de reserva de vagas e trouxe aí o resultado. Hoje, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer falou sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Ele disse que cabe a cada um de nós, neste 20 de novembro, refletir sobre o espaço dos negros em nossa sociedade e que devemos continuar a avançar na construção de um Brasil mais igual. O Dia Nacional da Consciência Negra vem sendo comemorado no país ao longo de todo o mês de novembro. Para o Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, esses eventos têm como objetivo combater o preconceito existente, valorizar a população negra e refletir sobre o legado e o potencial dessa população. Além disso, já é possível fazer uma avaliação positiva das diversas políticas afirmativas desenvolvidas nos últimos anos. Além do sistema de reserva de vagas para negros nas universidades e no serviço público, nós temos a Lei 10.639, que é a lei que obriga as escolas a lecionarem sobre a história da África, que é a cultura afro-brasileira. Nós temos a própria implantação do Plano Nacional de Saúde Integral da população negra. A importância desses avanços é mostrar que o Brasil hoje é uma referência no mundo. O Brasil é uma referência no mundo na política de promoção da igualdade racial. Por isso, a importância de que esse povo seja respeitado e visível. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 61998-678787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.